E cinco pessoas foram presas e seis lojas fechadas em uma operação da polícia contra o comércio ilegal de peças no centro de São Paulo. O Fagner Coelho tem mais informações pra gente ao vivo. Fagner, o que os policiais encontraram? Oi, Thalita. A polícia encontrou todo tipo de peça, viu? Tinha quadro de moto, tinha tanques, bancos, a maioria roubada ou furtada. E segundo as investigações, esse esquema funcionava da seguinte forma. Depois que esses crimes eram cometidos, principalmente aqui em São Paulo ou na região metropolitana, essas peças eram levadas primeiro para desmanches clandestinos, onde eram separadas, havia toda uma organização, né, pra poder encaminhar então essas peças às lojas do centro. Esse trabalho começou já há sete meses, são operações frequentes que estão sendo realizadas. E até agora, já foram mais de 200 toneladas de peças apreendidas e 47 lojas fechadas. Pois é, e dessa vez, seis pessoas foram presas. Lembrando que quem compra ou vende esse tipo de peça, responde pelo crime de receptação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.